Vassoura se faz representar aqui no Viver Sem Envelhecer. Dança comigo com o nome do presidente. Carlos Teixeira, sou eu. Carlos Teixeira, gente boa. Bom, é um prazer tê-lo aqui no Fatos, Eimani. Prazer foi todo meu. Hoje eu fazendo uma visita de cortesia aqui na Janete. Isso, a gente sempre tem que fazer esse intercâmbio. Verdade. Pra mostrar pra essa população que dançar faz muito bem pra vida. Muito bem. Você vem aqui com algumas pessoas, com algum grupo? Não, não, hoje eu tô só vindo. Agora, é muito importante que o senhor falou aqui a terceira idade hoje em movimento. Isso, é verdade. Porque senão, onde nós vamos ficar? É verdade. Os bailes da terceira idade, eu sempre bato nessa tecla. É muito importante pra diversão, a nossa diversão. Também não dá pra mim ir pra baile funk, né? Não, é muito difícil, é muito difícil. Agora, os bailes lá em Vassouras acontecem quando? Nós temos bailes no primeiro sábado, segundo sábado, terceiro domingo. Domingo, terceiro sábado e no último sábado do mês. Bom, então, todos os sábados. É, praticamente todos os sábados. E onde acontecem os bailes? Tem dois no recreio e três no esporte 15 de novembro. Hoje, hoje, para o telespectador que tá te acompanhando, nós temos, nós estamos em mais de 35 cidades e também no YouTube, com aproximadamente 20 e poucos milhões de pessoas nos acessando. Eu gostaria que você se dirigisse a essas pessoas e fizesse o convite para ir lá conhecer a terceira idade. Fica aqui feito o nosso convite para comparecer no nosso baile lá em Vassouras, dia 10 de novembro, com Rafael e Tatiane. Vamos lá, gente, vamos dançar. Não só no Dança Comigo, mas em todos os grupos da terceira idade. Então, saiba mais bem, Saúde. E muito bem pra mente, cara. Tá certo, e muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço. Vem assim comigo, ó, só pra relembrar. Quando a gente ama, qualquer coisa serve pra relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi um cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um pinto e cabelo no meu paletó Lembrei, ó, lembrei, ó, lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele filho de cabelo cobrido Já esteve montado em graça o suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa boa é um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um pinto e cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós O amor vivido Aquele filho de cabelo cobrido Já esteve montado em graça o suor Viu seus olhos brilhando De tanto amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade eu conheci Te amando loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro Tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Vem abancar essa dor Que você colocou dentro do meu peito Um garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu da separação Hoje, choro de ciúme Ciúme até do perfume que ela deixa no salão Garçom, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note em mim Tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Essa todo mundo sabe Doente de amor Procure remédio da vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com o outro amor Que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu vivi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Segue o Fatus e a imagem aqui no Viver Sem Envelhecer Ao lado da Janete Grandes eventos e ela vai passar pra gente a agenda Mas antes de parar da agenda, parabenizar pelo William Isael Meninos de primeira linha aí Muito bom né Jorge? Primeiramente boa noite a todos Boa noite a você Boa noite a Alex e a todos que estão nos assistindo Esses meninos são muito bons Muito bons Já nos acompanham há muito tempo né E a gente fica muito feliz Você vê a casa como é que está bonita Hoje uma porção de eventos né Eventos de Sapucaia Eventos por aí afora Enfim A gente está muito feliz Pela quantidade de pessoas que estão aqui E muito agradecidos também Bacana Agora o mês de novembro vai ser um mês marcante aqui na terceira idade Com certeza Dia 9 nós vamos ter aqui o Flávio Cideral E o nosso baile Que seria no dia 23 Foi adiado para o dia 30 Porque dia 23 vai ser impossível Ninguém vai fazer nada Final da Libertadores Ninguém vai fazer nada a não ser seguir o líder Então a gente adiou esse baile para o dia 30 Mas nós vamos ter dia 9 Flávio Cideral Dia 15 um baile especial É sexta-feira dia 15 de novembro É um grande baile com clave de sol A gente convida todos Nós já temos poucas mesas Mas quem quiser pode entrar em contato com a gente Para a gente Algumas a gente ainda tem Acho que eu tenho cerca de 10 mesas No máximo Nós vamos ter também a escolha da rainha no dia 9? Pois é A gente quer fazer a escolha da rainha Mas as meninas não estão se animando muito não Eu acho que vai ficar só para dezembro Para a gente poder ter tempo de arranjar candidatas Porque é uma coisa que as meninas não estão se interessando Aqui na nossa região As moças não se interessam É engraçado Por aí afora todo mundo gosta de ser missa Gosta de ser rainha Aqui o pessoal não se empolga muito não Então a gente vai vir até dezembro É tão bacana A gente tem a oportunidade de registrar os desfiles A escolha de uma forma democrática Todo mundo participando Pois é A gente sempre procurou fazer assim Todo mundo vota Mas eu até agora só arranjei uma candidata Mas não posso fazer uma escolha com uma candidata A candidata já está escolhida Já está escolhida Então a gente vai ver se para dezembro A gente arranja pelo menos mais umas três Para fazer uma coisa bonitinha É verdade Se não fica para o ano que vem Então como sempre acontece Os eventos aqui O evento sempre bem organizado E a senhora está falando uma coisa certa Dessas meninas Vamos participar Pois é Elas não se animam muito não Sabe E a gente consegue ajudar com o negócio de roupa A Lurdinha né Que tem a casa de aluguel de roupa Porque todo mundo fala Lurdinha noiva Ela a Lurdinha é sempre uma pessoa muito generosa Ela cede as roupas Entendeu? Mas vamos ver Vamos ver como é que vai ficar para dezembro Está na mão de Deus Está na mão de Deus Vamos que vamos Parabéns mais uma vez Obrigada Estamos felizes de estar aqui Chegamos aqui minha filha Casa cheia Sucesso total E a gente fica muito feliz quando vocês vêm Vocês moram no nosso coração Obrigada por tudo Inclusive eu quero te falar uma coisa Tem uma pessoa que está vindo agora em novembro Que viu os bailes através da sua, do Youtube E também pelas coisas que eu também posto muito E me contactou É da minha terra É de Nova Iguaçu Está feliz da vida Porque disse que lá na Baixada Não conseguem ir a lugar nenhum Fica ela e o marido dentro de casa E estão empolgadíssimos com os bailes da região Então vamos ver dia 9 Que bom, que bom, que bom Vamos dar um abraço para o pessoal do Nova Iguaçu Que venham mais Que venham mais Inclusive ontem né Teve uma tempestade horrorosa lá Foi pior do que a nossa aqui E eu espero que eles resolvam tudo Porque é muito triste né Jorge E que o Papai do Céu esteja lá protegendo e abençoando todo mundo E Jorge, uma coisa que eu estava impressionando Eu não sei se vocês estão reparando A quantidade de chuva, de granizo Que tem caído Que tem caído por todo o estado do Rio Eu não sei Há muitos anos eu não ouvia falar em chuva Era esporadicamente Acontecia O ser humano tem que começar a prestar muita atenção na natureza Eles estão abandonando Acabando Estão agredindo a natureza Aí ela responde dessa forma né Bom, a senhora queria dar mais um recado É, não, eu só ia falar Que no dia 23 nós fizemos aqui uma festividade Que foi uma promoção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos Da pessoa idosa Da Prefeitura Municipal Do Crais e Creias E do Viver Sem Envelhecer Fizemos um baile De 16 às 20 horas Foi com Rafael e Tatiane Foi um sucesso absoluto Veio o grupo de dança cigana Olha, foi uma festa linda Foi uma surpresa muito agradável Porque no mês de semana, né Foi maravilhoso Mas aqui, graças a Deus Deus está sempre colocando a mão Aliás, a gente tem que parabenizar Porque a gente sabe do seu trabalho Que não é fácil É árduo, mas é prazeroso Com certeza Só o sorriso e os abraços que eu ganho Me valem a pena Muito obrigado, Madonis Obrigada, Jorge Obrigada, Alex Bom, segue o ínimo, Israel Aqui no Viver Sem Envelhecer Faz uma pra relembrar E de seus cabelos Dos ombros caídos Negros como a noite Que não teve no ar Seus lábios de rosas Para mim sorrindo E a doce meiguice Desse teu olhar Índia da pele morena Sua boca pequena Eu quero beijar Vem, sou cheiro da flor Vem, sou cheiro da flor Quero lhe dar Todo o teu grande amor Quando eu for embora Para bem distante E chegará a hora De dizer-te adeus Fique nos meus braços Só mais um instante Deixe os meus braços Deixe os meus lábios Se unir aos meus Líndia Líndia, levarei saudade Da felicidade Que você me deu Líndia, sua imagem Sempre comigo faz Dentro do meu coração Todo o meu coração Todo o meu coração Obrigado, gente Muito bem dançado Obrigado